Amamentar é um ato de amor. O leite materno é o único alimento que um bebê necessita até os seis meses de idade. Mas existem mães que não conseguem realizar essa tarefa. Para ajudar nesses casos, existem os bancos de leite materno, onde mulheres que produzem grande quantidade de leite podem doar. Vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. Dorme, acorda e recebe o leite materno. Este é o ciclo desses pequeninos recém-nascidos. Na maioria das vezes, deitados e repousando no colo da mãe. É preciso ficar atento a essa posição na hora da amamentação, porque ela pode ser um facilitador do processo se feita de maneira correta. É porque as mães eu costumo de colocar o bebê no peito e solta o peito. E a mama a gente tem que segurar corretamente fazendo a prega. O bebê colocar, abocanhar bem a orelha do peito, que aí não feira o peito da mãe. E o bebê amamenta melhor. A Stephanie deu a luz ao Andrel, segundo filho, no domingo à noite. Por já ter experiência, a função de amamentar desta vez tem sido mais fácil. Ela fala sobre a diferença que está sentindo se comparado com a vez em que era mãe de primeira viagem. O meu segundo filho, que é esse, eu consegui amamentar de primeira, muito rápido. E no meu primeiro menino, não. Eu tive um pouco de dificuldade, eu não sabia como pegar a mama direita ainda para amamentar ele. Então, esse foi muito mais tranquilo, foi bem rápido. O caso da Regiane é um pouquinho diferente. O João Emanuel, filho dela, nasceu ontem, ao meio dia, 36, e num parto natural, tranquilo, em casa, segundo os pais que estão aqui. A mamãe está tendo um pouquinho de dificuldade para amamentar neste início. E eu vou pedir para ela falar para a gente como que tem sido. Então, eu tenho um pouco de dificuldade por causa do bico do meu seio, que ele não é protuso. Então, a gente teve que colocar o bico de silicone para que o João Emanuel pudesse se amamentar. O que é importante é que ele não perca peso e tenha essa alimentação saudável, por enquanto. Que a nossa intenção é retirar o bico de silicone. Então, a gente vai passar por um acompanhamento, né, uma especialista em amamentação, para estar nos auxiliando em casa. Já é meu segundo filho, então já tem um tempinho já que eu já passei dessa fase da amamentação. Enfrentar alguns desafios durante o aleitamento materno está dentro da normalidade, segundo a médica obstetra Letícia Silva. O primeiro passo para superar essa fase é encontrar na família base emocional. E, em seguida, se adequar às orientações dos especialistas. E a gente orienta as mães desde que elas estão no pré-natal e quando elas ganham o neném, a importância do aleitamento materno. Então, a primeira dificuldade que as mãezinhas veem é amamentar mesmo, porque dói. Não posso mentir para você, dói. No começo é incômodo e com o tempo vai melhorando. Tanto a pega, tanto quanto o neném está no seio. E isso vai melhorando com o passar do tempo. Então, a gente ajuda nesse primeiro momento, no momento desconhecido, que a mãezinha tem o neném, é um momento totalmente novo. E a gente ajuda, então, ela a amamentar nesse primeiro momento. O leite materno é tão rico que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até os seis meses de vida, os bebês podem ser alimentados apenas com os nutrientes dele. O neném, ele só precisa do leite materno até o sexto mês. Então, é dedicação exclusiva ao neném. É peito, peito, peito. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de comida. É só o leite materno até o sexto mês. E nós recomendamos que essa amamentação, depois do sexto mês, pode ir até dois anos junto com a comida. Então, assim, até o sexto mês é a mãe e o neném. É os dois juntinhos para sempre. Diante de tamanha importância, amamentar é um ato de puro amor. Mas doar o leite também tem tanto valor quanto. Como algumas mães não conseguem produzir o insumo de maneira suficiente, a coordenadora materno-infantil da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais faz uma alerta importante. Algumas mães, elas não podem amamentar. Elas não conseguem amamentar. Daí a importância daquelas mães que têm uma produção excedente do leite é procurar doar esse leite. Então, ela pode procurar um banco ou um posto de coleta de leite humano mais próximo da sua residência. Lá vai ter todas as orientações em relação a esse processo de doação. Então, quem são aquelas mulheres que são aptas a doarem esse leite humano? São aquelas que estão amamentando e que estão saudáveis e que não fazem nenhum tipo de uso de medicamento. Hoje, o Estado de Minas Gerais, ele conta com 12 bancos de leite e 31 postos de coleta de leite humano. Onde a gente vai encontrar uma equipe qualificada para receber essas mulheres, essas potenciais doadoras e explicar todo o processo de doação. O processo de amamentação não termina quando o bebê ou a criança acaba de mamar. Preste bem atenção nesta imagem. Após o término da alimentação, a mãe levanta a criança e posiciona ela de maneira que possa conter o refluxo. Assim, não corre o risco de engasgar. Matéria, cidadão. Uma perguntinha rápida aí para a cabine. Até qual idade vocês amamentaram aí? Vamos ver. Até qual idade vocês foram amamentados aí? Pergunta aí. Não, porque há mulheres que, por causa de negócio de vaidade, cortam a amamentação quanto antes, né? E a matéria fala sobre o contrário, né? É.